Há medicamentos a cair literalmente do céu para as montanhas recónditas da Appalachia, no estado norte-americano da Virgínia. Aqui nesta clínica em Wise County, cerca de 3 mil norte-americanos recebem cuidados de saúde gratuitos. A curto prazo tudo pode tornar-se mais fácil, com a presença do novo hóspede. Este drone tem uma única missão, levar o mais rápido possível medicamentos aos doentes. Agora, trata-se apenas de uma demonstração. O drone fez o percurso entre o aeroporto mais próximo e a clínica. O avanço da tecnologia permite que este novo meio de transporte seja mais seguro e mais rápido. A capacidade de poder despedir de sangue de vida para uma transfusão de ponto A a ponto B em desastres, está chegando. A previsão é que em menos de 10 anos haja mais drones como este a levar equipamentos de emergência médica a todo o mundo.